Olha, ele tava na safe Cara, que lag, né, véi Olha pra vocês verem, galera, percebe aqui em cima Do lado esquerdo O airbag, a galera tá batendo nele ali Só que aqui mostra que ele tá na safe Olha lá Olha lá, olha lá Ô galera, eu tava na safe E eu fui puxado pro meio do bagulho Eu tava na safe Mano, eu vi que eu tava na safe É hack, é hack, é hack É hack, moleque